Opa, e aí? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez é um vídeo especial que não é no fim de semana E é um vídeo bem rápido só pra falar que algumas pessoas pediram a música Cube Land traduzida E assim foi feito E está no meu, no meu não, no canal da legenda Se você quiser assistir, basta você clicar nesse vídeo Qualquer lugar desse vídeo Sério mesmo, em qualquer lugar Por que a gente tá no que ficaram? Ah, só pra falar Eu consegui os direitos autorais e talentos de roubo Pra traduzir a talentos de roubo Então esperem coisas boas isso Não tem mais nada pra falar não Tá bom então Tchau 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 Tchau